Música Imagem do veículo do Jornal de Piracicaba Veículo do Jornal de Piracicaba Nosso companheiro aí de notícias Pegou fogo ali na estação da Paulista Gente, tá aí o corpo de bombeiro Já o fogo controlado Mas o carro infelizmente ficou destruído Agora muito calor nessa cidade Gente, muito calor A gente tem que tomar muito cuidado Toma cuidado com o fogão, viu gente Toma cuidado ao manusear O fogão, toma cuidado Com faíscas Vamos tomar cuidado, não vamos colocar fogo em terreno Tá bom? Esse é o veículo do Jornal de Piracicaba Que pegou fogo, vai ser investigado qual foi a causa O fato que graças a Deus A equipe Sã e Salva O corpo de bombeiros agiu rapidamente Controlou o fogo E tá fazendo rescaldo agora Pra apagar algumas pequenas chamas Porque é plástico, né gente? Plástico e borracha Nossa, quando pega fogo, eu vou te falar, viu É difícil de apagar Mas graças a Deus a viatura chegou rapidamente A viatura do Corpo de Bombeiros Conseguiu controlar o incêndio No veículo, no Jornal de Piracicaba O veículo é destruído, né gente? Praticamente é destruído A gente vê algumas chamas ainda no painel Que é a parte de plástico que pega mesmo, né? Imagens exclusivas Aqui no programa Piracicaba Agora quero agradecer também os moradores Ali os comerciantes do local Que vieram conversar comigo Também Ô Neto, você já chegou? O veículo pegou fogo Aquilo deu um susto em todo mundo Quero agradecer a todos os moradores Ali com carinho A gente tá pela rua, né? Tá aí, ô Mônica, pela rua No caso, a gente acabou cruzando mesmo Encontrando aí com o veículo em chamas E aí, ô Mônica, pela rua